Música Anualmente, quanto é que isso dá, o que cada gestor tem que pagar, há um acompanhamento muito grande, tanto dos conselheiros como do Tribunal do Ministério Público. Quando há algum indício de improbidade administrativa, por exemplo, isso passa a ser algo judicializado, ou seja, o prefeito vai responder no âmbito da justiça comum ou fica apenas na questão da reprovação das contas? O Tribunal de Contas é o Tribunal, sempre tem essa situação de um pouco de confusão, principalmente assim que a gente vê na população. O Tribunal é de contas, então a gente vê a parte das contas, essas outras situações, principalmente nessa que se refere às gestões, aí vai mais para o Tribunal de Justiça, aí é a parte de justiça. Mas o Ministério Público de Contas tem o poder, a prerrogativa de denunciar a justiça? Nós encaminhamos ao Ministério Público Estadual, nós e os próprios conselheiros. Toda vez que a gente vê um problema de desvio, a gente tanto faz o pedido para ressarcir, o pedido de multa, e encaminhamos ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual é que dá... Dá seguimento no âmbito da justiça. Exatamente. Esse ano também, como vamos ter eleições, começa já a expectativa para saber quem são os fichas sujas, porque o Tribunal, se condenar ou se reprovar as contas de um prefeito, isso pode culminar com ele sendo declarado ficha suja. O Tribunal pretende divulgar essa lista antes das eleições? É, a gente encaminha a justiça eleitoral, desculpa, ao STR, STR, a justiça... O caso é o TRE, né? Ao TRE, desculpa, ao TRE, nós encaminhamos ao TRE para a documentação onde vem dizendo quais as prestações de contas que foram sendo, foram julgadas irregular ou não. A nós não cabe dizer quem é ficha suja ou não. A nós cabe dizer quais as prestações de contas que foram tidas como irregular ou não. Aí, no caso, é o TRE que ele vai dizer quem pode ser candidato ou não. É outra confusão que a população, ela faz também muita. No caso, teve a sua prestação de contas tida como irregular? Ela teve, ela teve a prestação, mas ele ainda pode recorrer, na última instância que a gente encaminhar o TRE. Aí, no caso, o TRE que diz se ele pode ou não. Uma ferramenta interessante que o Tribunal adotou, do ano passado para cá, para tornar a gestão pública mais transparente, foi o sistema de acompanhamento das licitações. No âmbito dos municípios, do Estado, isso tem funcionado? Qual a avaliação que a senhora faz desses primeiros meses? Olha, isso eu estou muito feliz. Por quê? Porque quando eu assumi o Tribunal de Contas, a gente colocou três eixos. E começamos a trabalhar nesses três eixos. O primeiro eixo foi a questão da normatização. As próprias normatizações processuais, como é que a gente encaminha os processos internamente. O segundo eixo foi a questão da transparência. Hoje, a gente tem um site muito bom, aberto à população. Nós temos a vida funcional dos servidores, os salários, tudo à disposição da população. O site hoje está muito bom. E hoje, estamos agora essa semana lançando o portal para todos os gestores abrirem os nossos sites. E também nós temos hoje uma novidade que começou inclusive hoje, que foi a questão de você ver a tramitação. Então, uma pessoa lá do interior, lá do Jordão, lá de Assis, Brasil, ele não vai precisar mais vir aqui em Rio Branco para ver todos aqueles trâmites, como é que estava o seu processo lá no tribunal. Ele pode acessar e aí entrar no site do tribunal e acessar toda a tramitação do processo. Mas uma das coisas que eu gosto muito de falar é a questão do Lincoln. O que é o Lincoln? O Lincoln é um tipo de sistema que você acompanha concomitantemente as prestações, as licitações do tribunal, do juridicionário. De todas as instituições que fazem licitações. Então, a partir de agora, o tribunal de contas está acompanhando todas as licitações. Em tempo real? Em tempo real. De prefeituras e do estado também? De todo o poder público, seja o poder público estadual, seja o poder público municipal. Todas, inclusive a do tribunal de contas. E o que que isso é bom? Muitas vezes os empresários, muitas vezes não, sempre, os empresários tinham que abrir para ver qual licitação, qual pregão, qualquer modalidade licitatória. Eles tinham que ver cada site de cada prefeitura, eles tinham que ver e muitas vezes nos municípios. Agora você tem uma página única do tribunal de contas. Mas as prefeituras estão alimentando esse site corretamente? Olha, deixa eu te falar hoje qual é a adesão, que eu fiquei extremamente feliz. Hoje, a adesão no estado do Acre é de 73,3%. Então, nós temos quase, nós estamos só 30% de algumas prefeituras, porque o governo do estado todo, todo está aderindo. O governo do estado aderiu todinha. Todas as secretarias estão encaminhando. Tem um dado também muito significante. Hoje, de até 21 de 1, até ontem, nós alimentamos e a gente viu que já passou pelo tribunal 118 milhões. Desses 118 milhões, 41 milhões, nós já vimos que está direitinho. A gente acompanhou, o processo está direito. Porque o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos, vem, em 48 horas, você tem que mandar, o poder público tem que mandar, o governo do estado, as prefeituras, o TJ, a Aleacre. A cada movimentação tem esse prazo para ser informado. Tem que ser informado. Quando você informa, o que a gente faz? O nosso técnico faz análise se aqueles procedimentos estão corretos. A maioria dos procedimentos, a gente viu que está correto. Os que não estão corretos, ou como problema no convite, problema de muitas vezes, quando você faz o objeto, você acaba querendo que alguém possa comprar. Então, algum tipo de irregularidade, o que é que a gente faz? Entre em contato com as pessoas responsáveis pelaquela licitação e diz, ó, você tem cinco dias para resolver o problema. O nosso é o acesso eletrônico desse site, presidente? O nosso é www.tce.ac.gov.br. E aí lá tem os itens para a pessoa navegar. E lá tem tudo, tudo, tudo. Muito bem, conversei com a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Nalu Gouveia. Muito obrigado pela vinda. Obrigada a você, obrigada pelo espaço, um carinho muito grande por vocês. Muito obrigado. Vamos fazer o intervalo? Daqui a pouco, o Gazeta Entrevista volta. Não saia daí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto